Vamos explicar às pessoas como elas foram manipuladas, onde elas ouviram mentiras. Nós precisamos mobilizar o nosso espírito com o povo. Toda a mídia, toda a mídia honesta ucraniana deve olhar para a informação de como os nossos militares estão lutando de volta. Há pouca informação na mídia agora, nossos militares precisam do seu apoio e apoio do nosso povo. Nosso exército, acredite-me quando eu digo isso, nós temos um exército de pessoas poderosas e nosso povo também é poderoso e precisa apoiar o nosso exército. Os militares estão engajados em uma luta pesada, combatendo ataques em Dombás, no norte, no leste e no sul. O inimigo teve várias baixas e elas serão maiores se eles entrarem em nossa terra. A Ucrânia foi atacada por via aérea, no norte e no sul. E a solidariedade nacional é o maior apoio do Estado da Ucrânia. Mas acredito que não é o único apoio. Nós temos armas defensivas para defender a nossa soberania. Cada cidadão da Ucrânia deve decidir o futuro de nosso povo. Qualquer pessoa com experiência militar que puder ajudar na defesa da Ucrânia deve se reportar às estações, às chamadas estações. Portanto, nós trairemos depois informações mais detalhadas a esse respeito. Desde amanhã, nós tivemos feridos entre os militares e precisamos de doadores de sangue que se apresentem para ajudar os nossos defensores. E nessas condições difíceis, qualquer empresa, qualquer empresário, pode decidir o nosso futuro também. Portanto, trabalhe pelo bem da sociedade e pelo bem de cada um de nós. Cada um precisa fornecer produtos e serviços para as pessoas. Os bancos da Ucrânia e o Banco da Ucrânia têm todos os recursos necessários para assegurar os recursos financeiros para a defesa da Ucrânia e para os interesses do nosso povo. Eu sou grato aos nossos políticos que apoiaram a Ucrânia e que estão defendendo a nossa independência. Não temos oponentes políticos agora. Nós somos todos cidadãos de um país maravilhoso e defendemos a nossa liberdade. Esteja pronto para proteger o seu Estado, praças e cidades. Nós retiremos sanções de qualquer cidadão. Muitos mostradores são.